O que é o Festival Trama? O que é o Festival Trama? O que é o Festival Trama? Sou o Daniel Lehm, de Portugal. Estou pela primeira vez na Argentina a convite do Festival Trama e até agora está a ser uma ótima experiência. O que é o Festival Trama? Este tipo de evento é muito importante. Pelo menos a minha visão é que é importante para também unir mais as pessoas porque isto acaba por ser um bairro periférico. Serve também para educar as pessoas e quem vê como é que é feito passa por aqui e está sempre a ver o processo e valoriza mais o trabalho que nós fazemos porque também no fundo este trabalho é para as pessoas que estão aqui.